Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Que bom receber você aqui. Olha, estamos nesse clima ainda aí de Natal, né gente? Nas oitavas do Natal, mas hoje a gente tem uma memória importante, né? Hoje nós celebramos nessa quinta-feira, dia 28 de dezembro, a gente celebra os santos inocentes, os mártires inocentes, uma festa muito forte, que fala também aí grandemente ao nosso coração, né? Olha, se você é novo ou nova no canal, por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você saber quando entrarem conteúdos novos aqui e deixe agora já de antemão seu joia, seu like, sua curtida nesse vídeo, porque assim você me ajuda muito a evangelizar. Só assim o YouTube entende que é um conteúdo bom e mostra para mais pessoas. Ativa o sininho das notificações, deixe a sua curtida e coloque aqui nos comentários os seus pedidos de oração. O padre vai rezar por tudo isso. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 2, versículos do 13 ao 18. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse, levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe, e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta, do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o tinham enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho de dois anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado filho, amada filha, nessa quinta-feira, 28 de dezembro, na oitava de Natal, a gente celebra os santos inocentes. Você vê que loucura desse tirano Herodes, desse soberano, o que a busca de poder é capaz de levar uma pessoa a fazer. A busca insana pelo poder, o que isso é capaz de levar uma pessoa a fazer. Ele queria, porque ele ficou sabendo através dos reis magos que vieram do Oriente oferecer seus presentes ao menino, ao rei dos judeus que tinha nascido. Eles vieram guiados pela estrela, falaram para Herodes isso. Então Herodes ficou com ciúme e falou, eu quero descobrir onde está esse rei que nasceu para matá-lo, porque eu sou rei. E Herodes, gente, era um rei ilegítimo. Ele não era nem judeu, ele era idumeu. Ele casou com uma judia e não era judeu puro. Então isso era uma ofensa para o povo. Então ele ficou sabendo, olha, um judeu puro nasceu prometido por Deus para ser o rei desse povo, eu vou matá-lo. Tudo pelo poder, né? E não encontrando o menino, porque os magos foram avisados por Deus para voltarem por outro caminho e não avisarem Herodes onde estava o menino. E José foi avisado também em sonho, né? Para partir com Maria e com Jesus para o Egito. Então ele decidiu matar todas as crianças de menos dois anos, para não correr o risco de que o rei dos judeus sobrevivesse. Pensa bem, os soldados chegando e cortando a cabecinha das crianças nas casas. Que coisa horrível. Tudo isso pelo poder, pela busca de poder. Você sabia que o poder é viciante, né? Tem pessoas que se viciam no poder e que fazem tudo para manter esse poder. Matam, prendem, roubam. Você vê onde há uma ditadura. Aqui perto do Brasil há uma ditadura, né? Na América Latina. Você vê, eles mentem, eles inventam referendos, entendeu? Dizem que tem um apoio popular, mas não tem. A população está sem comida e quem se opõe ao regime é morto. Some, né? Tudo pelo poder. Cuidado. Como você e eu lidamos com o poder, com o status, né? Porque hoje a rede social nos dá status, um trabalho nos dá status. Mas o poder tem que ser serviço, gente. Tem que ser usado para servir, sabe? Poder é serviço. Isso é muito importante ter em mente, tá? E também a gente precisa pensar sobre o que aconteceu, né? Esse infanticídio, né? Que triste, gente. O infanticídio. Triste demais. Crianças assassinadas, sabe? Crianças trucidadas. Isso continua acontecendo no nosso tempo através do aborto. Gente, eu não consigo pensar como o ser humano entende o aborto como uma coisa normal. Veja bem, se a cachorrinha está dando uma mala para os seus filhotinhos, você pega um filhotinho, ela avança em você, por mais que o cachorro seja manso. Esses dias eu postei no meu Instagram, não sei se você viu, se não me segue, segue lá o padre, você vai ver o exemplo de uma ovelhinha, tipo uma... não é uma ovelha, acho que é aqueles veados campestres, né? A mãe viu que o filhinho estava atravessando um rio e estava vendo um crocodilo. Então a mãe foi, entrou na frente do crocodilo e ficou lá para o crocodilo a devorar para que o filho sobrevivesse e atravessasse o riozinho ali, sem ser devorado pelo crocodilo. Qualquer mãe, qualquer pai defende a sua cria com a sua vida. E o ser humano, em nome da busca do prazer, não tem outro nome, é busca do prazer, eu quero só sexo e não quero compromisso, não quero casamento, eu quero só fazer sexo, eu quero só curtir. Em nome da busca pelo prazer, ele assassina o próprio filho, no seu ventre. É um pecado gravíssimo, hediondo esse crime. Se a legislação aprovar, Deus nunca vai aprovar, sabe? Porque é um outro ser humano. Eu sei, talvez nasceu fruto de um estupro, de um abuso. É horrível, né? A pessoa que engravidou a mulher é uma vítima, óbvio. Mas a criança também é uma vítima. Vamos matar a criança, então? Resolve um problema criando um problema maior, resolve um mal com um mal maior, deixa a criança viver. Nem que você doe, né? Para um lugar de adoção, para uma família. Mas deixa viver. Ai, padre, ontem uma pessoa me falou. Não, eu não concordo, porque se deixar viver, essa pessoa vai ser infeliz. Falei, ah, então tem que matar? Tem. Falei, então tudo bem, olha, para aí um pouquinho, eu vou ali pegar uma faca e já volto, porque eu acho que você vai ser infeliz daqui a uns anos. Eu posso te matar? Não, padre, que isso? Eu falei, mesmo no mesmo critério. Quem é você para definir que essa criança vai ser infeliz? Tempos atrás eu estava numa cidade dos Estados Unidos, gente, bem famosa, um lugar bem musical, estava em missão e tive um dia livre, fui com o meu afilhado, com o meu amigo lá nessa cidade, que é perto de onde eu estava pregando, e lá nessa cidade, gente, é uma das capitais mundiais da música. Os grandes artistas do mundo gravam lá, tal, tal, e eu descobri lá um bar chamado, eu não lembro o nome do bar, mas o bar dos mais famosos nos Estados Unidos, entre os mais famosos, entre os americanos. era de um brasileiro que, quando criança, foi adotado por um casal de americanos que o levou para lá e hoje é um dos empresários mais bem-sucedidos daquela região. Claro, fala inglês, cresceu lá, mas é um brasileiro que foi adotado. Quem disse que a criança que vive que vai ser adotada vai ter um destino ruim? Quem disse? Então, quem é você? Você é Deus? Eu sou Deus? Ah, eu acho que vai ser infeliz, então vamos matar. Gente, isso é pecado. Só Deus dá a vida, só Deus pode tirar a vida. A gente precisa ser mais respeitoso com a vida dos outros, a gente precisa cuidar mais das crianças, mas é a mentalidade do lucro que eu dizia poucos dias atrás. Ah, não está dando lucro, vai tirar a possibilidade de eu ir na festa a sexta-feira, então vamos matar. É pecado grave, é o egoísmo que chegou à nossa sociedade, sabe gente? Precisamos nos rever nesse sentido e precisamos cuidar das nossas crianças. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós, sobre a água, sobre vossa família, permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, toda a vida é sagrada. Nossa frase de hoje, Testemunho Público de Fé. Toda a vida é sagrada. Escreve aqui nos comentários, nem que seja uma linha, o que você entendeu desse Evangelho, dessa reflexão, o que Deus falou ao seu coração. Isso é muito importante. Deus ilumine você. Amém. Amém. Amém.